Muito obrigado, Elke. Passamos imediatamente a palavra à Mônica Valdifúria. Muito obrigada. Boa tarde a vocês. Muito obrigada por esse convite. Agradeço ao MCCE e, se vendo, a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate. E já vou pegar aqui, a partir de exatamente onde a Elke deixou, com relação aos temas e as preocupações que ela tem sobre propaganda e marketing na política. A gente acompanha aqui o processo da democracia brasileira e vimos que, de fato, fomos criando um sistema, como você falou, perverso e esbruxo. O Brasil herda na democracia tamanhas distorções regionais em que o esforço democrático de consertar, mais dessas maneiras, os desequilíbrios regionais, de forma que houvesse oportunidade para novos atores entrarem na cena política, criou essa distorção. Uma das principais distorções que a gente tem é o fato de que, ao longo, em todos os estados brasileiros, você tem a distribuição das redes de televisão e de rádio feitas, particularmente, já durante a democracia, para inúmeros caciques políticos ou lideranças políticas regionais. O que fez com que, já na comunicação unferizada, Brasil afora, essa comunicação fosse feita diretamente segundo o interesse do cacique ou do político que possui esse meio de comunicação. Num país que pouco lê jornais e revistas, essa informação do rádio ou da televisão mais próxima estava agravando enormemente a distorção. Por isso, as primeiras leis eleitorais foram criando cada vez mais regras duras, as primeiras e as subsequentes, de forma a produzir algum tipo de equilíbrio no acesso a uma informação nos horários eleitorais gratuitos do rádio ou da televisão. Assim, também, regulamentando a cobertura que esses mesmos rádios e televisões têm durante o período eleitoral para que houvesse um equilíbrio no espaço reservado a cada um dos candidatos, de forma que o dono da emissora, que era de um determinado partido, não focasse apenas naquele partido, mas fosse obrigado também a cobrir os outros candidatos de uma maneira mais ou menos recônima. Eu me lembro que nos anos 90 fui cobrir o pedido da Globo, uma eleição estadual no Rio e do Norte, depois fui cobrir uma eleição no Ceará, justamente porque seria impossível que um repórter local da emissora conseguisse fazer uma reportagem, uma cobertura nos últimos dias, nos dias subsequentes, com uma absoluta liberdade de contar o que estava acontecendo, porque o dono da emissora, que pertencia à rede, era ligado a um partido X. Portanto, o jornalismo estava ali de mãos amarradas. Bom, esse tempo todo a gente tem assistido cada vez mais esse parafuso da propaganda e do marketing apertando e ficando extremamente profissional, ao ponto de não sabermos mais, numa mensagem política, o que é propaganda, o que é, de fato, a posição política em determinado candidato, os discursos e as propostas mudam, tanto quanto mudam as coligações. Porque um cara que é de oposição hoje, amanhã, ele também já está no governo, a gente, você não consegue nem fazer divisões claras entre quem é oposição e quem não é, porque é agora, é circunstancial. O cara é oposição no governo federal, mas está perfeitamente coligado lá no Estado. Portanto, a tentação da propaganda e do marketing vazio em torno das propostas que digam respeito àquilo que a pesquisa qualitativa, a pesquisa de sensibilidade do eleitor está indicando é muito tentadora. É mais fácil fazer política assim. Mais fácil você fazer propaganda com mensagens de clichês e de slogans do que efetivamente ter política coerente com o programa partidário, ter programa de governo, alguma coisa até caiu meio em desuso também. Ninguém mais faz programa de governo, ninguém diz mais o que vai acontecer com a conta da Previdência ou quanto tempo diz que vai levar para fazer o metrô. Esses compromissos que importam na hora de decidir uma eleição nem fazem parte mais. A tentação da propaganda é gigantesca. Só tem um antídoto para isso, na minha opinião, é justamente a prioridade de expressão da imprensa. a única instituição que fica entre essa propaganda massiva e o eleitorado que tem o direito a ser informado e que pode, digamos, destrinchar ou desmistificar, cobrar, insistir, perceber as incoerências desses determinados candidatos. Apesar de, o Fernando sabe disso muito bem, quer dizer, órgãos como jornais e revistas são os que estão navegando em águas de liberdade plena e total, justamente porque são empresas privadas, onde o além pode alcançar o que tange a liberdade de expressão, muito embora não servirem campanhas publicitárias contra a maneira dos jornais cobrirem a política, porque não interessa esse ou aquele partido que é ser criticado duramente pela imprensa. Mas no que diz respeito ao rádio e à televisão, há um torniquete durante o período eleitoral que favorece esse esquema de propaganda e de marketing. A verdade é que, ao obrigar a cobertura igual, ao fazer com que todos tenham o mesmo tempo, ao exigir que todos os candidatos participem de debates, igualando diferenças que são brutais. Tudo isso fere o direito à informação. Na TV Globo, o comércio do período eleitoral, a vigência da lei eleitoral, nós somos instruídos, treinados pelo departamento jurídico durante semanas com manuais, instruções resumidas, instruções amplas, encontros, teleconferências, para como não ferir a lei, como não ser punido. O departamento jurídico fica muito preocupado, porque nós já tivemos recentemente episódios de suspender emissoras do ar. E, na verdade, o que a gente está tratando é de minudências ali, que são tantos segundos a mais, porque a fala dele ficou muito grande. Então, você tem que aumentar a fala do outro. Trabalhamos com o cronômetro para editar reportagens no período eleitoral, para que todos tenham o mesmo espaço, segundo diz a lei. Ou, para não encher, se você tiver 15 candidatos a presidente, o governo vai dar 15 agendas diárias desses candidatos. Tem que pegar lá os candidatos minoritários, inanicos, e ir negociando com eles outras formas de cobertura. Olha, tudo bem, a gente não vai para a sua agenda todo dia, mas, uma vez a cada 15 dias, a gente promete que vai te dar uma reportagem de 30 segundos no jornal, não sei o que. Tem que fazer negociações para que eles assinem um acordo, topem e não movam o processo, porque ficaria inviável a cobertura da maneira como a lei prevê e restringe. Particularmente no debate, durante o tempo todo, durante o interregno, entre uma eleição e outra, o que o brasileiro mais pede é, precisamos de mais debate político, precisamos de mais debates de ideias, é a coisa que a gente mais sente e é cobrada. Justamente nos debates, você pode juntar presidente Dilma, candidato Aécio, Eduardo Campos, três candidatos que têm chance, que estão no jogo, e mais dez candidatos sem nenhuma chance, no mesmo tempo de fala, de réplica, de tréplica e tudo mais. O direito à informação desse eleitor está contemplado? Há chance efetiva de um debate como aquele se desmanchar tudo que de perverso e esdrúxulo nos foi vendido pela propaganda e pelo marketing? Ou um debate entre os que importam no jogo? Aqueles que o eleitor vai ter que decidir se é isso ou aquele é que seria mais interessante? Então, a lei tem que entender, se ela, de fato, está tão preocupada com as distorções que eventual o marketing de que o governo estejam provocando, se não é o caso, então, de se fazer com que a imprensa fique mais, especialmente rádio e televisão, até onde a população brasileira se informa, para que ela possa efetivamente prestar esse serviço e o eleitor esteja contemplado com o seu direito à informação. Um direito tão sagrado quanto o da liberdade de expressão. Muito obrigado.